A gente hoje tem nossos três amigos, a Patrícia, a Rosana e o Ayrton. Eles vão estar contando um pouco sobre a experiência deles e também sobre a perspectiva da psicologia jurídica, psicanálise e uma série de outras coisas. E a Patrícia vai contar na área da saúde. Então, a gente hoje vai usar uma dinâmica que eles vão falar os 20 minutos, cada um deles, depois eles vão sentar aqui na cadeira, porque ninguém sentou, então hoje vamos ver se alguém senta. Vamos sentar na cadeira para a gente poder fazer o nosso debate. Então, Ayrton, seja bem-vindo. Obrigado, Raquel. Então, deixa eu só colocar umas coisas. Bom, pessoal, bom dia para vocês. Eu estou super feliz, eu queria falar o agradecimento que eu tenho aqui pela Raquel, pela Facense, que começa de muitos e muitos, muitos anos aqui. Eu lembro quando eu estava fazendo cursinho, eu gostava de teatro, essas coisas todas. A gente precisava de um local para ensaiar. Daí o dono aqui ofereceu um lugar que eu nem sei dizer onde que era, mas a gente ensaiava. Eu lembro que era Paixão, segundo o GH, Clarice Lispector, olha, tinha o Wilson, quis fazer. Então, eu já vinha para cá. E depois, também, na efetivação do curso, então, eu participei também aqui, vim às reuniões, e daí eu sempre falo para a Raquel, nossa, serei eternamente grato, porque é o tal dela ir para Araçoiaba, que eu moro em Araçoiaba, pegar uma assinatura que faltava, porque depois ia ter reunião, né, e tal, não sei o quê. E a Raquel chegava, era sábado à noite, mas não era seis horas, sete, oito horas, assim, né. Então, sou muito grato mesmo, esse aqui é um espaço bem, que eu gosto muito. E recebi aí o convite, primeiro da Raquel, depois da Giovanna, me passou uma tarefa. Primeiro, assim, eu achei legal, né, faz uma descrição do seu currículo, as partes principais e tal, eu falei, tem duas linhas para falar, tá. Eu falei, nossa, desafio, né, 35 anos que eu sou psicólogo, assim, né, duas linhas, ah, tudo bem, aí é minha live, eu estou vivo, vai, então. E, falou, 20 minutos para falar o que é a psicanálise. Eu falei, pô, o curso é mais ou menos de quatro anos, assim, que a gente faz, né, de psicanálise. E como ajudou tudo, eu falei, ah, vou dividir em duas partes, então. Primeira parte, que eu estou passando aí para vocês, e eu vou oferecer um chocolate, um gostoso chocolate da Cacau Show. Hum, chocolate, né, sensação boa. Para quem adivinhar o que está dentro daquela caixa preta. Já, mas tem que ser o primeiro, porque eu só trouxe aqui o que está dentro daquela caixa preta. Uma vez eu fui pegar essa caixa, fui pegar uma caixa, eu vi uma caixa psicodélica, que lembra muito as minhas fases, assim, de, vocês imaginam, né, 1970, as músicas que a gente curtia, tudo, né. E daí, para falar de psicanálise, para dar uma diferenciada, eu falei, eu vou, então, colocar essa caixa, o desafio que eu pedi, que fosse 10 segundos, eu ia pedir para ser 5 segundos, para cada um mexer e tentar descobrir. Você fala, caramba, mas como assim 5 segundos? Pô, a gente, quando faz uma sessão de psicoterapia, a gente deixa lá 50 minutos, para saber o que está dentro da pessoa, às vezes para saber o que está durante a vida inteira, que se estabeleceu dentro da pessoa. como é que a gente faz, tá? Então, a primeira pessoa que falasse, que acertava, vou ver quantas pessoas acertaram o que está dentro daquela caixa. A gente vai ver que recursos vocês usaram para chegar até descobrir o que está ali dentro da caixa. Quem gostaria de falar o que está ali dentro? Eu falo sim ou não? Oi? O que é que tem? Um canetão, dado, carretel, não chegaram, não ganhou um chocolate ainda. Não. Não. Bolinha de gude, não. Não. Pessoal, um chocolate da Cacau Show sem açúcar, tá? Eu escolhi. Não. Uma caneta. Giz. Rodinha. E o pessoal do fundo aí? Vocês viram que já não foi. Até agora não acertamos. As hipóteses. Olha, pessoal. Ontem eu dei uma aula sobre essa sensação pró-procepção, essas coisas todas aí. Pessoal, podem arriscar. não. Não. Rímel, não. Batom, não. O pessoal está chegando próximo, assim, à forma. Não. Pessoal, o esmalte, não. Quase, o funcionamento é quase igual na hora que está na casa. Não. Não. Puxa, será que eu vou ter que levar para casa o meu chocolate? Vou ter que ficar mais gordinho, hein? Não. Pessoal, eu vou... Superbonder, o pessoal está acertando mais ou menos o formato. Não. Se puder, se puder, eu vou pegar aqui, eu vou fazer aqui, quem sabe ajuda, empresta um pouquinho a caixinha. Vamos ver. Ah lá, pessoal, vou colocar até com som aqui, ó. Olha como que ela funciona. Não. Não. Oi? Marca texto? Não. Acho que vou mostrar o chocolate, daí melhora a performance. não mostrar assim, daí melhor. Parecido com... Mas não é. Não. Isso é ou não? Eu vou... É... Eu só vou responder sim ou não para as perguntas de vocês. Não. Pode. Isso. Parecido com lápis e esmalte. Não. É, pessoal, eu acho que eu vou ter que levar o chocolate, mas tudo bem. Oi? Não, é parecido com... Vocês estão percebendo que ele rola, mas não rola legal, né? Não. Pessoal, por conta do tempo, ah, que pena. mas aqui tem uma escova de dente. Mas vou dar mais uma chance para o chocolate. Quem falar primeiro qual é a cor da escova de dente? Azul. Ela ganhou. É uma escova de dente. Azul. Tá. Então vamos lá agora. Deixa eu passar ali para frente. Opa! Onde que eu aponto para mudar o slide? É o primeiro de baixo. Ah, tá. Então, pessoal, para a gente começar a falar, a questão que é importante a gente saber para falar de psicanálise, a visão de homem. A gente tem na psicologia várias linhas. A da psicanálise é o homem, o ser humano, livre das amarras inconscientes. No cognitivo comportamental, mais assim, a pessoa assertiva. Na fenomenologia, o ser humano em relação às coisas. Então, a gente precisa saber quando a gente pensa numa linha, qual é a sua visão de homem? Por quê? Porque na terapia a gente tem que saber isso aqui. O que está dentro disso aqui? Que recursos que a gente usa aqui? Essa foi a grande pergunta da psicanálise. Puxa, inconsciente. E o pessoal da comportamental falou, não, vamos tentar ver comportamento manifesto. Mas a gente é capaz de chegar. Se a gente tivesse dado mais tempo, vocês teriam percebido, descoberto, que é essa coisa que rola. E aí, foi por reforço positivo, eu coloquei um reforço positivo aqui para vocês. Um chocolate que mexeu com, assim, com a serotonina, a dopamina de cada um, que aumentaria a performance. Por isso que eu falei, se eu mostrar o chocolate, vai aumentar a performance. Acaba, se desse mais tempo. Mas a gente trabalha com 50 minutos, como falei, para tentar saber da vida da pessoa, saber da pessoa, saber o que está dentro dela, o que está dentro dela, literalmente. Eu tive um bom professor que ele dava mais na aula, assim, de pesquisa experimental, ele falava assim, você quer saber quantos dentes tem um cavalo? Vai lá, abre a boca do cavalo, vê e conta. E a psicanálise, não, usa os xistes, essas coisas, assim, o conhecimento prévio, a curiosidade inata do ser humano, isso é a mola propulsora. E daí, hoje, a gente tem muito também a questão, assim, neurológica, né? Vocês veem, eu comecei com psicanálise total, os 15 primeiros anos da minha vida, só psicanálise. Estudava psicanálise, fazia supervisão com a Marisa Inglês de Souza, comecei a investir muito, muito pesado mesmo. Metade do que eu ganhava, eu deixava, assim, em supervisão, em terapia, e eu tinha a Sônia, que é a atual esposa, minha esposa, meio casamento, tudo, e eu percebi que tudo que a gente investe, é como um rio, assim, se você investe bastante, esse rio fica melhor, maior, e foi o que realmente aconteceu. E, voltando a falar da psicanálise, ela serviu sempre como uma linha mestra para mim, assim. Então, eu sou formado já há 35 anos, comecei os 15 primeiros anos aí na psicanálise, e daí eu fui fazer mestrado, doutorado, essas coisas, na PUC de São Paulo. Daí encontrei professoras maravilhosas de cognitivo-comportamental, a Melânia, a da fenomenologia, a Luisa Schimansky e tal, e daí puxa, imagina, ficar numa linha só, e fazendo supervisão, aqui em Sorocaba, a gente tinha Sorocaba, o Diloreto, que vinha para Sorocaba, o Diloreto falava, assim, sobre, primeiro, ele colocava uma advertência, uma atitude meio não pensada, a gente lidar com mentes perturbadas. e ele falava isso, e ele falou uma outra coisa que foi muito interessante, marcou muito a minha vida, ele falou dos psicanalistas clandestinos. Eu sou um psicanalista clandestino, tá, pessoal? Meio exclusivo, assim, por quê? Porque eu não tive grana para fazer a sociedade brasileira de psicanálise, que deve ser uns 650 pau por sessão, você tem que fazer três sessões por semana, para você virar com um analista de data, e daí ele falava, olha, coitado pessoal que estuda psicanálise a vida inteira, e tem dificuldade, às vezes, eu sou psicanalista, porque daqui da sociedade brasileira de psicanálise, eu acho que a gente tem três aqui em Sorocaba. Três ou quatro, não sei. Cláudia Antila, o Hang, a Marisa, que não mora mais aqui em Sorocaba, e a Regina Marum. A Massari fez também, psicanálise, mas quatro aqui, que fizeram mesmo. E eu não, daí a gente fala que a gente tem um enfoque, a luz que a gente analisa em todos os casos, é a psicanálise, mas a prática, a gente acaba dando aula, às vezes, o professor já faz 18, 19 anos, então a gente aprende os conceitos principais da fenomenologia, da cognitivo-comportamental, um monte de coisas, e aí, o Freud, a curiosidade, o Skinner, o comportamento, o Piaget, fala dessa interação, das estruturas básicas, quando você era criança, se tocou no chão, se sentiu a textura da areia, se foi criando estruturas cognitivas, que ajudam na própria percepção, quando a gente tem que mexer isso aí, tem que tentar descobrir. E várias e várias áreas do cérebro, mas sempre a questão fundamental, perpassando por tudo, que é quem sou eu, para onde eu vou, e isso me motivou, acho que move todo mundo aqui, então, sempre essa questão, como abarcar a natureza humana. E aí, pessoal, vim falar de psicanálise, mais uma vez eu estava aqui no shopping Guatemi, teve uma exposição do corpo humano, e eu fui lá tentar tirar uma fotinha, a mulher falou, não pode, e aí eu falei, presta uma caneta, e deixa eu anotar, que eu achei muito legal, estava escrito ali, nenhuma área do seu cérebro, processa ou armazena lembranças. Tudo depende da emoção gerada pela lembrança e dos sentidos envolvidos. Pessoal, eu gosto muito dessa foto aqui. Me acompanha em várias aulas. Olha o tronco encefálico aqui, pessoal. Olha o tamanho do cérebro. Quer dizer, o centro das motivações, o que move tudo, o que depende da emoção gerada, ah, porque é um tecido gorduroso. Você já, talvez, já tenha visto um cérebro, você olha aquele tecidinho gorduroso, primeira vez que eu vi um cérebro humano, eu falei, nossa, aqui teria história, os relacionamentos da pessoa, tudo, e agora está aqui, essa coisinha de gordura, é gordura pura mesmo, é bainha de melina, vocês devem ver isso aí. E o que impulsiona tudo isso? E as várias áreas pegam de um jeito, e aqui eu acabei optando, é essa que eu coloquei a pergunta, por que vocês estão aqui hoje? É por conta dessa questão, assim, da curiosidade, vai muito além da motivação, mas, quando vocês acertaram a cor da escova de dente aqui, eu não abro, porque eu usei ela um pouquinho para engraxar sapato, ficou uma corzinha, mas falaram, é azul. Vocês pegaram, da onde isso? Qual o cérebro, qual parte do cérebro vocês usaram? O lado esquerdo, sequencial, numérico, lógico, ou o lado direito, que é holístico, que é assim, você percebe a situação como um todo, ou o corpo caloso, que junta os dois lados ali, assim. Daí, daí a gente usa tudo, dá vontade, um monte de coisas. E, tudo começou, na minha cabeça, assim, pela curiosidade. E, se a gente pegar todos esses teóricos que a gente tem, eles colocam sempre como você saindo de um egocentrismo primário, nas teorias do desenvolvimento, e chegando a uma questão da generosidade. O Piaget, poucas pessoas sabem, mas ele chega no final, que é a saída do egocentrismo, e chega na generosidade humana. ali. E, só lembrando aqui, a mielinização, começa, assim, com os primeiros meses, que é o contato, então, o ser humano é voltado para o prazer, a gente tem as sensações de toque, os neurônios, que são responsáveis pela percepção de toque, são todos promovidos, assim, de prazer. Só que hoje, a gente está com uma dificuldade, está muito tenso, a gente percebe muitas coisas de ódio, aí, tudo. O Freud, aqui, eu coloquei, só para vocês se lembrarem, então, ele é uma base, é um começo, ele nasceu em 1856, morreu em 39, então, lógico que a gente, ele tem alguns pressupostos muito legais, mas evoluiu muito, a gente, tiveram outros psicanalistas que a gente acaba seguindo, eu comparo aqui, quando começou, lá, como seria agora, mas o ser humano ainda continua, tipo assim, quatro rodinhas, com motor, e o de gasolina, apesar que agora está entrando motores elétricos e tal, então, na natureza humana, nas paixões, o centro das questões, continuam mais ou menos os mesmos aqui, né? No trajeto pessoal, que nem eu falei, comecei só com psicanálise, eu era meio radical, mas nunca aquela coisa ortodoxa, porque os tempos mudaram, porque, do tempo que eu peguei com a Marisa, com o pessoal, olha, não pode ter contato nenhum com o paciente e tal, não sei o que, e daí os tempos foram, foram mudando um pouco, né? E, eu fui absorvendo outras, outras teorias, e, a gente acaba utilizando muito o que o Freud já usava também, que é a questão da filosofia. Então, como eu tinha que deixar alguma coisa aqui para vocês, eu queria que vocês soubessem, então, dessa coisa, de tentar descobrir o que está dentro do outro, as diversas formas, de acordo com a linha que você vai seguir, a sua visão de homem, e, muito da filosofia pessoal, que a gente usa muito. Psicanálise é maieutica pura, é pergunta, eu venho aqui perguntando, para fazer vocês chegarem aos conceitos. E, do banquete de Platão, tem essa história, que ele estava numa festa lá, o cara falou para o outro, olha, se você acredita que eu vou perguntar para o garçom, ele vai chegar a verdades universais, humanas, muito legais, através de boas perguntas. Então, são perguntas. Então, a psicanálise tem a ver muito com a maieutica, e o ser humano tem uma metáfora que o Freud chupou muito do Nietzsche. Então, a gente pega um monte de coisas, eterno retorno, um monte de coisas, vem do Nietzsche. E tem uma figura muito legal, que é do crescimento da alma. Pessoal, antes de falar do crescimento da alma, eu queria falar para vocês que quando eu era estudante, eu era, acho que eu era meio bipolar, eu queria conhecer a obra do Freud e ver uma coisa que ele não tivesse escrito e eu escreveria. Pouco pretencioso, uma coisa bem, estado de euforia, mania. Daí eu vi que eram 24 volumes, 24 volumes, ele escreveu com 44 anos o livro dos sonhos, que é o divisor de águas dele, que é 1.900 de bolinha. e eu falei, opa, não dá. Mas eu queria que vocês soubessem que a gente, a psicologia é igual a uma paixão. Eu comparo a uma paixão por filhos. Paixão por mulher passa por fases. Paixão por filho, a gente é eternamente apaixonado, baba-ovo, tudo. Mas, com a profissão, vocês vão ter brigas com a profissão. Quando eu entrei na Unesp, eu fiz lá, na Unesp, lá, primeiro ano, a gente teve nem dúvida, assim, puta, nós invadimos a reitoria lá, ficamos dois meses lá, ficamos sem aula, aí a briga foi forte. E depois, faz cinco anos estudando pra caramba, lá, ainda já em brigas. Mas, é igual aquele namorado, aquela namorada, que você fala, nossa, você é bonitinho, legal, mas não está me trazendo tudo, um monte de coisas. Mas, chega um ponto na trajetória que você tem brigas, brigas, daí vai virando o que a gente chama de um relacionamento consolidado, se consolida, mas é que nem namoro, você tem brigas. E hoje, eu sou apaixonado, como sou apaixonado pelos meus filhos. A Raquel está falando, nossa, sexta-feira, nós aqui, ontem, dez horas da noite, eu estava aqui pertinho, do Alano, também, em outro lugar aqui. Mas, a gente está aqui, por quê? Movido pela, essa paixão, por esse movimento, tá? E, se tem dificuldades, eu queria, eu já vi que eu acho que eu tenho mais dois minutinhos, né? É, ficar com essa imagem, que é do crescimento da alma, do Nietzsche. Quem já viu, já sabe, mas quem não viu, pega esse livro, é um livro antigo aqui, né? E, ele fala, assim, que a alma, a pessoa, é assim, tipo, um camelo. Como vocês estão agora? Camelando. Primeiro, segundo ano, psicologia, todas as coisas. Mas, quanto mais peso se coloca nesse camelo, ele vai voltar um leão mais bravo. A hora que o leão está voltando, ele encontra um dragão. O dragão é o ego, é a sociedade, um monte de coisas que você tem que esgrimar. Ele fala, daí você luta contra o dragão, daí você está voltando e você encontra uma criança. Daí você dá a mão para essa criança. retomando. Ah, então, é um camelo, um camelo meio que aguenta peso, na hora que está voltando, encontra o dragão, que é lutar contra o ego, contra a sociedade, e depois dá a mão para uma criança. Ah, mão para uma criança, tá, pessoal? Então, ah, daí, eu não falei o conceito de, visão de homem do psicodrama. A visão de homem do psicodrama é o cara criativo, espontâneo e amoroso. Psicodrama, a pessoa faz dramatização, então ele usa a criatividade. Ele está usando a espontaneidade e se eu usei a minha criatividade, a minha espontaneidade, eu vou estar e tornar uma pessoa mais amorosa. Tá? Então, o legal é que é um trajeto, tá, pessoal? E uma coisa meio desprogramada, porque a gente vê que na vida tem uns encontros, desencontros, algumas coisas que acontecem, que a gente bate e vai. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Como, eu estou vendo? Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui. Ah, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que é uma coisa que também, só que eu não falei aqui, porque se a gente fala, a gente às vezes se prende a slides e tal, é assim, é que é uma coisa de se misturar, tá? Entrar em contato. Quando eu coloquei essa caixinha, é para vocês, na psicologia, é assim, não tem, eu lembro o Carlos Ubner, que foi meu chefe, meu primeiro chefe aqui em Sorocaba, ele chegou para mim e falou assim, ah, psicólogo é igual o cachorro quente, né? Aí eu falei, é. Tem um em cada esquina. Eu falei, putz, é isso mesmo. Aí eu falei, mas o meu cachorro quente vai ser com batata, sei lá, não sei o que, com supe, o molho, vou ver se eu trago o de Nova York, tá, para fazer um cachorro quente. E é isso mesmo. Então, na psicologia, você tem que, eu sou palmeirense, estou super contente, você tem que chafurdar, você tem que se relacionar, você tem que entrar em contato, usar todos os seus sentidos, toda a sua vontade. Porque esse negócio, se você ficar interessado no bolso da pessoa, a pessoa pode ser louca, mas tonto, ninguém é. Pagar 200 paus, assim, por terapia, se ele não estiver nesse trajeto, ah, outra coisa, vai matar cobra, não começa batendo no rabo dela, vai na cabeça, cabeçando mesmo assim, então, faça os investimentos, procure fazer os cursos melhores. Pô, pessoal, vou falar uma coisa, eu fiz terapia com o Rubem Alves, então, ia para Campinas, lá, pagava a mesma coisa que terapia, que seria com psicanalistas sorocabanos aqui. E, e aí, a primeira sessão com o Rubem Alves, morrendo de mim, falei, pô, o Rubem Alves aqui, não sei quem gosta de filosofia, e tal, é um psicanalista, já falecido da filosofia. Cheguei lá, ele vai ser toda, eu vinha da formação de psicanálise, que é uma coisa ortodoxa, mas de distanciamento. Ele chegou para mim, oh, bom dia, tudo bem? Você quer um chá? Falei, ah, tá, tudo bem, eu quero, sim, sei. Ele foi fazendo um fogareirinho, um chá, de pétalas, de rosa, nossa, eu nunca esqueço esse chá, assim, e tão bom. Daí, eu falei, nossa, mas eu tinha uma visão de psicanálise, a gente fechando aqui agora, acho que está no momento de fechar, eu imaginava uma coisa toda assim, oh, você tem que ser cara de joelho, eu falava, porra, eu não consigo, desculpe a palavrão, eu esqueço, desculpe, mas eu não tenho cara de joelho, eu não sou um psicanalista, então, eu tive umas brigas com a psicanálise também, sou mais emotivo, mais sensível, tudo, daí eu fui refazer, ah, então, psicanálise, ah, ele foi expulso da sociedade, da Melanie Klein, de psicanálise, o Rubem Alves, fui com ele, porque ele também não aceitava, do chazinho, e ele fazia interpretações, que eu sonhava assim, com uma caneta, com uma coisa branca, crescendo, ah, isso aqui é a caneta branca, da caneta do teu irmão, tudo, falei, pô, caramba, ele fazia umas interpretações, ferradíssimas, por isso que eu falo sempre da criatividade, da espontaneidade, e da amorosidade, e eu tive assim, nesse trajeto, algumas pessoas, que eu falei, a Marisa Inglês de Souza, ela deu uma palestra para mim, porque eu fiz na faculdade, minha faculdade era mais base psicanalítica, tinha atendido adulto, e ela mostrou assim, um experimento, que eu nunca esqueci, mostrando de criança, daí que eu falei, nossa, então como me ajudou, a ir atrás desse inconsciente, o que está por trás dessa caixa preta aí, tá, então eu vou ser legal com meus colegas, já falei demais, então eu agradeço, depois as perguntas, tá aí, tá, beleza. Muito bom, muito obrigada, Ailton, sempre bom, a gente está, tendo amigos de 35 anos de psicologia, então eu queria chamar a Rosana agora, para contar um pouquinho para nós, sobre a psicologia jurídica, ela trabalhou vários anos, no sistema prisional, vamos lá. O pessoal fez uma colinha, na verdade não é nem cola, é um roteiro, porque senão a gente começa a falar, e 20 minutos para falar sobre o tema é pouco, então eu vou deixar meu roteirinho aqui, para eu não me atrapalhar aqui no tempo, e aí se o colega puder também me avisar com cinco, obrigada. Bom, gente, bom dia então, sou Rosana, primeira vez que eu venho aqui na Facens, estava falando, cadê a Giovana? Estava falando para ela, que coisa linda que é aqui, gente, aí eu disse para ela, nossa, esta árvore, este gramado, chama para sentar embaixo, fazer uma roda, ela falou, a Raquel fez com a gente, então, gente, realmente, acho que toda escola, toda faculdade, devia ter esse clima que tem aqui, acho que vocês estão assim, privilegiadas, e privilegiadas de poder ter um espaço tão agradável, pelo que me pareceu, a sensação que me causou. Bom, gente, agradeço o convite, por poder estar aqui, falar sobre um tema que é tão caro para mim, e que, o Tadeu falou, 35 anos, eu estou a 32 na profissão, um pouquinho mais jovem que você, mas eu costumo falar para as minhas alunas e alunos, gente, quando eu concluí a faculdade, não existia SUS, não existia SUAS, não existia o ECA, não existia, a Constituição tinha acabado de nascer. Então, quando a gente pensa nessa trajetória, e eu vou relacionar, então, a psicologia jurídica, que é o nosso tema, o que era a psicologia jurídica naquela época, gente? Não era nada. A psicologia jurídica, ela cresceu muito nesses últimos anos, e tem sido cada vez mais solicitada, tem tido cada vez mais produção científica a respeito, e demandas. Então, deixa eu vir aqui agora, nesse roteiro, para eu não me perder aqui. Então, eu coloquei aqui, o que é psicologia jurídica? São várias perguntas, que eu mesma me fiz, para poder conversar com vocês. Gente, algumas pessoas chamam de psicologia jurídica, que é o termo mais empregado, outras chamam de psicologia forense. Eu gosto muito de dizer psicologia na interface com a justiça. Não é o nome típico, quando a gente entra no site do CRP, do CFP, a gente vê que há uma especialidade, a especialidade se chama psicologia jurídica, mas eu acho que a psicologia nessa área, nesse campo, ela é muito mais do que jurídica. Ela tem uma interface tão grande, que você, no seu consultório clínico, vai, eu não quero nem saber de justiça, eu quero fazer clínica. Você um dia vai receber uma demanda jurídica. Seja porque você atende alguém que tem um conflito, e está lá em discussão no judiciário, seja porque você está lá no SUAS, atendendo num CRAS, num CREAS, e eu não sei se todo mundo já tem noção dessa estrutura de SUAS, de SUS. E o juiz demanda, porque o juiz manda e todo mundo tem que obedecer. Embora, quando a gente acha que não cabe, a gente tem que dizer não, argumentar, mas, enfim. Então, eu acho que é bem interessante a gente falar psicologia na interface com a justiça. e aí pensar um pouco nessas demandas. O que a psicologia, nessa interface, nos demanda? Bom, aí não tem como eu não falar da minha trajetória. Eu conheço a Raquel há muitos anos, o Tadeu há muitos anos também, eles sabem um pouco disso, mas eu aposentei agora, em 2020, da penitenciária. Eu trabalhei 30 anos na penitenciária. Nos últimos 15, mais ou menos, só com pessoas autoras de crimes contra a dignidade sexual. Então, eu acho que eu não escolhi essa área, mas eu fui ficando. Acho que quando eu concluí a faculdade, lá em 88, e prestei o concurso, foi a primeira oportunidade que apareceu. E, realmente, quando a gente conclui o curso, às vezes a gente não escolhe muito. Às vezes, falar, preciso ir para a área, porque eu comecei meu trabalho como telefonista em um banco. Então, não tinha nada a ver. Aliás, acho até que tinha, gente. Porque, como telefonista, eu ouvia tanta gente. E, naquela época, estudante de psicologia, eu me permitia mais ainda ouvir as pessoas. Então, acho que também já era uma atividade de escuta, que é a nossa atividade, uma atividade de escuta. Então, surgiu o concurso, prestei, passei. E, depois disso, gente, muitas outras coisas aconteceram, muitas outras oportunidades. Meu sonho era ser psicóloga do Tribunal de Justiça, porque daí eu comecei a gostar muito de psicologia jurídica. Prestei um concurso, não passei. Prestei um segundo concurso, passei. E não assumi. Porque, na época, eu estava muito bem com o trabalho que eu fazia. Eu não trabalhava só na penitenciária, eu trabalhava em outros espaços também. Então, eu abri mão disto. E lá fiquei os 30 anos. Hoje eu penso, se eu tivesse mudado para o Tribunal de Justiça, pelo menos minha aposentadoria seria o dobro do valor. Mas tudo bem. A gente segue a vida e eu acho que a gente tem que combinar realmente aquilo que nos encanta com aquilo que nos sustenta e nos alimenta. E assim fui tocando. E quando a gente pensa nessa interface, então, já dei uma dica. Aliás, uma dica não. Dei um prato inteiro. Uma das demandas são os casos que vêm do sistema prisional. E o que faz uma psicóloga dentro do sistema prisional? Bom, se a gente for pegar a lei, que é a lei de execução penal, que é de 1984, que é a lei que institui a presença, regulamenta a presença dentro desse espaço, coloca nós, psicólogas e psicólogos, num viés é eminentemente, meramente avaliativo. Fazendo o quê? Perícias. Fazendo o quê? A avaliação psicológica. É para isso que a justiça sempre nos quis. Desde a época lá de Freud. Que Freud tinha uma ligação bem estreita com alguns campos da psicologia jurídica, que na época, obviamente, não se chamava assim. Mas por que o direito demandava coisas para a psicologia? Por que na época alguém procurou Freud? Porque o direito tem um calcanhar de Aquiles, tem uma vulnerabilidade, que é, ele entende muito bem de lei, do concreto. Mas, gente, quem é o ser humano? O ser humano é pura razão? Não é. O ser humano é pura consciência? Não é. Então, o direito, ele acabava demandando para a psicologia, ou na época, para Freud, uma pergunta sobre quem é esta pessoa? Quais são as suas motivações? Como que ela pensa? Por que ela fez o que fez? Então, quando a gente percebe por esse viés avaliativo, é essa demanda que a gente tem. Seja dentro de uma penitenciária, seja nas varas de família, que é o que eu mais tenho feito atualmente, e muitas vezes peço socorro lá para o Tadeu, porque são casos muito delicados, muito complexos, onde as pessoas estão em conflito e estão discutindo sobre o pai pode ver o filho, a filha pode pernoitar na casa do pai. Enfim, são discussões muito sensíveis. é diferente de quando a gente está falando no ramo do direito, e daí eu fiz direito também, que eu gosto muito de direito, aí me especializei em psicologia jurídica, e aí a gente vai seguindo, aprofundando aí no mesmo caminho. quando a gente pensa nessas demandas, totalmente diferente de outras áreas do direito, que vão discutir um contrato comercial, que vão discutir sobre a compra de uma casa, sobre o tributo que é cobrado numa empresa, quando a gente fala de vara de família, quando a gente fala da liberdade de alguém, que acho que para além da vida, ou na sequência da dignidade humana, a liberdade é um dos valores mais fundamentais que a gente tem. E a gente tem só aqui em São Paulo, mais de 100 mil pessoas presas. Então, é uma demanda muito grande para a psicologia, e o que o direito nos solicita? Quer saber quem é o sujeito e quer saber mais ainda, quer saber se ele vai voltar a praticar algum crime. Só que vocês vão aprender nesse curso que a gente não tem nenhum instrumento na área da psicologia, que examine um construto chamado reincidência criminal, por exemplo. A gente tem construtos que vão analisar inteligência, personalidade, atenção, uma série de questões, mas a gente não consegue dar essa resposta para o direito, que é o que até muito pouco tempo atrás a gente fazia, de uma forma muito ousada, mas a gente fazia. Hoje em dia, a gente já tem um outro olhar. Por quê? Porque a psicologia, nessa interface, ela não está mais preocupada só com avaliar o outro, invadir todo o ser do outro para tentar desvendar as suas motivações, e mais, que é o que o direito mais nos solicita, um prognóstico do que essa pessoa vai fazer lá na frente. Então, a gente tem demandas aí no sistema prisional, que hoje a gente também tem um olhar voltado para a reintegração social da pessoa, para a saúde da pessoa, contar uma demanda para vocês mais concreta. Quando a gente trabalha no sistema prisional, a gente se comunica, às vezes, por pipa. Pipa são bilhetinhos que o pessoal tem uma situação tão precária lá. Às vezes, o bilhetinho é um papel que já foi usado três vezes, rabiscado e anotado novamente num negocinho, uma tirinha desse tamanho, e ele escreve. Doutora, eu estou muito nervoso. Eu tenho sentido de matar alguém. Eu preciso de atendimento. É uma demanda para a psicologia. Doutora, eu não sei o que aconteceu comigo. Em um mês, eu estuprei cinco mulheres. Eu nunca tinha feito isso. Doutora, estou falando doutora porque é o jeito que eles nos chamam. É bem típico do ambiente, da instituição. Doutora, eu estou há dois meses sem usar droga. Eu não estou aguentando mais. Minha mãe não me visita mais. Minha esposa me abandonou. São demandas que não estão relacionadas diretamente ao direito, mas é dentro daquele espaço da psicologia jurídica que elas aparecem. Então, vejam que psicologia jurídica, embora a gente tenha lá, se vocês entrarem no site, vocês vão ver, tem uma descrição enorme sobre o que é essa especialidade. Mas, normalmente, os campos que a gente mais vê são esses da avaliação. E aí você tem que ter um conhecimento, ou ao menos uma sensibilidade para compreender que você precisa entender um pouco de psicologia jurídica, psicopatologia, relacionamento social, rede de equipamentos públicos para atender as pessoas. Você, eventualmente, vai precisar fazer algum encaminhamento, alguma orientação. Você precisa entender de muitas áreas, porque as demandas que chegam elas são muito diversas. Um outro espaço de trabalho. E daí, já me perdi lá no roteiro. Já era o meu roteiro. E aí, depois, se vocês ficarem com alguma curiosidade, que às vezes eu fui para um lado e depois não voltei para o outro, a gente discute aí no momento das perguntas. Mas acho que, agora, pensando, acho que ficaria legal eu focar em quais são os campos de atuação, para que vocês possam conhecer. Então, falei das penitenciárias. Hoje, como é que se ingressa em uma penitenciária? Se ingressa com concurso público. Tem espaço? Gente, tem muito espaço. Tem um baita espaço. Porque a gente tem um número de PSIS muito baixo, muito pequeno. Nas leis, nas resoluções, vem escrito lá, equipe mínima. A gente está... Nem mínima tem, porque tem lugares que nem equipe tem. Quando eu saí da penitenciária, eu estava sozinha lá. Acho que tinha 1.200 pessoas com demandas de todos os tipos, até comunicar óbito de familiares, todo tipo de demanda. Então, era realmente muito difícil dar conta de tanto trabalho. Então, é um campo que tem espaço. Basta a gente ter uma política pública que valorize melhor o nosso trabalho e crie esses espaços de trabalho. Uma outra área é dentro do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, gente, lá vai atuar principalmente nas varas de família, nos conflitos que envolvem pais e mães que estão lá em discussão sobre guarda de filhos, regulamentação de visitas. Pode haver uma atuação também na vara de família e sucessão com interdição de pessoas. ou seja, a família entende que aquela pessoa não tem mais discernimento suficiente para poder tomar as decisões da própria vida, a sua autonomia, independência. Normalmente, quem faz essa perícia é o psiquiatra, mas nós precisamos, a gente também pode ter uma atuação subsidiária, auxiliar. as varas de infância e juventude que vão atuar tanto com as demandas relacionadas à adoção quanto as demandas relacionadas a adolescentes, autores de ato infracional e também a medidas protetivas em relação a crianças e adolescentes. Varas de trabalho, demandas na área do trabalho, tem, mas é bem pouco. eu, pessoalmente, atuei duas vezes só em demanda na área do trabalho que tinha a ver com assédio moral, que tinha a ver com demissão por justa causa relacionada a questões emocionais. Então, vejam que o leque vai abrindo. Quando a gente pensa nos órgãos públicos, eu falei, sistema prisional, tribunal de justiça, só, tá bom, vou tentar focar mais ainda para vocês conhecerem todos os campos. A gente tem muito recentemente, é um concurso aqui, acho que de 2010, se não me engano, ou nove, defensoria pública. Também há psicólogas e psicólogos nas defensorias públicas. O que faz um psicólogo lá? Bom, o trabalho na defensoria pública seria de assessorar os defensores. Então, muitas vezes, essa psi, ela pode atuar como assistente técnica da defensoria pública. mas, não só isso, a defensoria pública tem uma ligação muito estreita com as políticas públicas, tudo que se refere a, deixa eu dar um exemplo mais concreto, tá faltando creche na cidade, não tem vaga para crianças nas creches. A família vai lá, procura a defensoria pública, a defensoria pública vai ingressar com uma ação mostrando a importância disso. O que faz a psicóloga? A psicóloga pode oferecer um aporte teórico, técnico, da importância da educação, sobre a primeira infância, enfim, é um trabalho bem interessante também. E, mais recentemente, psicologia dentro do Ministério Público, que também é outra área que eu gosto bastante, que até prestei o concurso também, mas fiquei em terceiro lugar no concurso, era uma vaga só, não deu samba, porque, apesar de precisar de mais gente, não foram chamadas outras pessoas, continuam em uma vaga só. E o que faz no Ministério Público a psicóloga? Um mundo de coisa também, mais relacionada à questão das políticas públicas. Então, eu estou trazendo para vocês um panorama muito breve de que a psicologia jurídica ou a psicologia na interface com a justiça, ela se inicia com esse viés avaliativo, sempre tentando invadir o ser humano para tirar dele quais são as suas questões relacionadas àquela demanda jurídica, mas, como eu disse antes, a gente vem evoluindo bastante. Então, hoje, a gente não olha o ser humano só para sugar as questões que ele tem. A gente olha também para ver as suas potências, as suas habilidades, as suas competências, mesmo com aquele cara que me falou que estuprou cinco mulheres em um único mês. A gente olha para o ser humano pensando o que este ser humano precisa para poder sair desse conflito, porque, olha, gente, conflitos jurídicos nada mais são do que dramas humanos. O pessoal da área do direito tem esse olhar muito concreto para a lei. Ah, então, isso aqui pode ou não pode? Às vezes, eu atendo algum pai ou mãe nessa esfera da avaliação da vara de família e o pai falar para mim, eu vou fazer só o que a lei mandar. Só que a pessoa tem condição de pagar mil reais por mês de pensão e paga trezentos porque a lei diz que ele só tem que pagar trezentos. Quando ele tem possibilidade de pagar mais e quando ele está deixando, tirando do próprio filho, da própria filha. Então, eu vou fazer o que a lei manda. E essa é a nossa voz dissonante. Essa é a voz da psicologia que vai falar que lei é uma coisa concreta, fria. A lei sozinha não é nada se ela não estiver bem aplicada para o benefício do ser humano. Então, a cada conflito jurídico que a gente vê, não vamos esquecer, tem um drama humano implicado, tem alguém em sofrimento, mesmo esse pai que não quer pagar mil reais para o filho. E ele normalmente não faz isso porque ele acha que vai dar para a mulher, para a ex-mulher, não para o filho. Então, gente, acho que deve ter dado tempo. Eu fugi do meu roteiro, mas espero que tenha ficado aí uma mensagem sobre o que é a psicologia jurídica e espero realmente que vocês façam perguntas para que a gente possa elucidar, trazer mais alguma informação a respeito do campo e fico à disposição também. O pessoal tem meu contato aí, o professor Tadeu, a Raquel, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, curiosidade, fica o meu contato e a Giovana também tem. Está bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, Rosana. Fora que somos mães e filhas lindas, não é, Rosana? Essa parte. Juntas. E agora eu vou chamar a Patrícia, trabalhamos juntas também, Patrícia, destaque total no meu CAPSAD. E agora ela vai contar muito dessa área da saúde, ela é responsável pelo mestrado multiprofissional. Bom dia. Eu não tenho toda essa destreza para falar como eles, eu trouxe uma colinha aqui, anos 80, escrita à mão, aqui um pouco digitada, que ontem à noite eu fui rever e vou sentar aqui para falar com vocês, viu? Ontem à noite eu fiquei pensando um pouco, né, o que eu traria aqui para conversar com vocês sobre esse tema, né? porque primeiro a Raquel falou para mim, ah, fala sobre a residência multiprofissional. Não sei se vocês conhecem esse programa, né, de residência, vocês estão ainda no primeiro ano, mas o Ministério da Saúde, o MEC, ele tem os programas de residência, né, igual os médicos, tem os multiprofissionais para categorias não médicas. E aqui na Prefeitura de Sorocaba, a gente já tem esses programas desde 2014, né? Eu trabalho diretamente no programa há quatro anos, né? Eu coordeno o programa de residência multiprofissional em saúde mental da Prefeitura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né, esse programa com vocês, mas eu fiquei pensando, né, ah, primeiro eu queria agradecer, assim, o convite, né, da Raquel, trabalhei com a Raquel, estava até lembrando, 2007, 2008, aprendi muito lá na Lua Nova, tem um carinho enorme, né, por ela e por todo mundo que trabalhou comigo lá na época, e muito da minha fala tem a ver até eu relembrando o trabalho lá no território na Lua Nova, né? Então, eu fiquei pensando, assim, como eu ia partir, né, para conversar com vocês sobre isso. E eu, né, assim, sou formada há não tanto tempo quanto eles, mas, né, faz um tempinho, sou formada há 17 anos, né, também me formei na Unesp, não sei se você fez em Assis? Eu também fiz em Assis. Lá em Assis, na época que eu fiz, pelo menos, era muito forte a saúde mental, né? E foi, eu entrei no ano que saiu, né, a portaria do CAPS, então, eu vivi intensamente essa construção aí da rede, né, de saúde mental. Então, a minha escolha lá na graduação, né, porque vocês vão vivenciar os estágios aí mais para frente, sempre foi para a área da saúde pública, da saúde mental, né? Não sei se vocês sabem o que é CAPS, né, Centro de Atenção Psicosocial, eles têm, já tiveram? Ah, então, então, tá bom. Então, foi o meu caminho, né, quando eu me formei, eu fui fazer um aprimoramento em saúde mental em São Paulo, num CAPS, depois eu trabalhei na Lua Nova, trabalhei no Ambulatório de Saúde Mental em Votorantim, trabalhei em CAPS aqui em Sorocaba também, e há oito anos eu estou na Prefeitura de Sorocaba, né, primeiro eu compunha uma equipe multiprofissional de saúde mental na atenção básica, e aí, há quatro anos, eu estou num setor que chama Educação em Saúde, que cuida desde os estágios até das residências multiprofissionais, né? E aí, eu vi o folder que a Raquel me mandou, estava lá, o psicólogo na saúde pública, uma coisa assim, e aí eu fiquei pensando, assim, logo já me veio um pouco pensando, aí eu falei, mas será que é na saúde pública, né? Claro, é na saúde pública, é no SUS, mas eu acho que o conceito de saúde pública, ele é mais limitado, a gente tem que pensar, o psicólogo, na saúde coletiva, porque a saúde pública, ela é muito voltada como objeto de trabalho dela e as doenças, os agravos, as mortes, né? Claro, sempre pensando na coletividade. Agora, a saúde coletiva, ela amplia esse olhar, também vai olhar para as doenças, para os agravos, para as mortes, né? Mas ela também, para a coletividade, claro, mas ela vai olhar também para a qualidade de vida, para as condições de saúde, onde essas pessoas vivem, que território elas moram, como elas adoecem, né? E eu acho que, com o tempo, na minha atuação, eu fui percebendo, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma psicóloga da saúde coletiva, né? E aí eu fui pensando, assim, que pontos de ancoragem eu acho que o psicólogo, na saúde coletiva, precisa ter, desde ele trabalhando na atenção básica, ele trabalhando no CAPS, trabalhando em uma enfermaria de saúde mental, numa policlínica. Hoje em dia, está voltando, né? Os ambulatórios aí de saúde mental, enfim, a RAPS, ela vai se transformando aí, num consultório na rua. e fiquei pensando, né? Porque a gente trabalha com condições de saúde muito diversas e de vida, né? De sociais, com muita vulnerabilidade. Eu acho que agora ainda, que é esse período pós-pandêmico, né? Onde a gente vive uma questão social também, muito agravada, muitas pessoas com pobreza, né? Durante a pandemia, até antes, enfim, perderam convênios. Então, a gente tem pessoas com condições sociais. médias, né? E tem pessoas com situações extremas de pobreza. Então, a gente tem que olhar para tudo isso quando a gente atua como psicólogo no SUS, dentro do campo da saúde coletiva. Um primeiro ponto, assim, de ancoragem que eu fiquei pensando é que, além, claro, das ferramentas clínicas, técnicas psicológicas que vocês vão aprender e a gente traz isso para a atuação, a gente tem que atuar dentro de um conceito de clínica ampliada, né? É até estranho falar uma clínica ampliada porque toda clínica deveria ser ampliada, né? Não uma clínica voltada só para o médico centrado ali, para o atendimento médico, só para o corpo, só para o biológico. Mas esse conceito de clínica ampliada, ele vem da política de humanização desde 2003. Por quê? porque justamente ainda há essa clínica voltada apenas para a doença, para o corpo, né? E não consegue olhar todo esse processo de saúde e doença, né? Onde as pessoas vivem, em que condições elas estão, né? Se é um usuário que chega em um serviço de saúde e precisa de um atendimento psicológico, mas ele não tem dinheiro para pegar o pass para ir até lá, que adianta eu marcar semanalmente ali e ele faltar e eu vou dar três faltas e tirar ele da lista? É assim que a gente está cuidando e está tratando da população? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente atende os usuários, né? E a clínica ampliada é um conceito que deve atravessar a nossa prática, né? Um outro que eu fiquei pensando também muito importante que cai em concurso, né? Quem tem interesse aí na área da saúde que são os princípios do SUS, a equidade, né? Equidade é a gente tratar diferente as pessoas porque elas têm condições diferentes de vida. Então, o usuário que chega para a gente e precisa de um cuidado maior, a gente vai ter que montar um plano terapêutico mais intensivo para ele. Ele vai ter prioridade, ele vai passar na frente dos outros. Um usuário que já tem condições, já tem recursos e ferramentas e consegue se cuidar, né? se organizar em alguns aspectos, a gente vai atender menos. Então, para isso, né? Para ser psicólogo aí no SUS, a gente tem que ter esse olhar de um planejamento em saúde também. A gente tem que conseguir priorizar, acolher, classificar ali, né? Quais casos estão precisando mais. Mas, para isso, claro, a gente não trabalha sozinho, né? Trabalhar no SUS, como eu disse, as condições de saúde ambientais, elas são tão diversas e interferem tanto no adoecer das pessoas que a gente tem que trabalhar em rede, né? Como a Rosana aí falou, a gente tem que trabalhar em rede com outros equipamentos de saúde, né? Se eu sou um psicólogo que estou na atenção básica, eu tenho que me articular com o CAPS, eu tenho que me articular com o CRAS, né? Com o setor jurídico, com as escolas, com ONGs, né? A gente tem que trabalhar em rede, construir essa rede para, de fato, cuidar desse sujeito, porque o psicólogo sozinho não vai conseguir tratar todas essas condições que as pessoas estão vivendo, né? Então, desde um trabalho multidisciplinar que a gente precisa ter, né? Com outras categorias profissionais, né? Se juntar com o enfermeiro, discutir caso, com o médico, técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, né? Que exerce um papel essencial na atenção básica com outras categorias, né? Fisioterapeuta, fonodiólogo, terapeuta ocupacional, né? Quando a gente trabalha no SUS, né? E neste papel, por exemplo, que eu executei anos anteriores de psicólogo na atenção básica, como eu tinha uma equipe multiprofissional junto comigo, né? Fisioterapeuta, farmacêutico, profissional de educação física, fonodiólogo, o T.O., a gente, muitas vezes, quando chega um usuário, a gente consegue montar um plano onde, às vezes, a gente atende junto. Eu e a T.O., atendia eu e a fisioterapeuta, e naquele atendimento, a gente já conseguia abordar várias questões, né? Uma orientação para a família, ou alguma questão ali com aquele caso, e aí a gente consegue ser mais resolutivo. A gente consegue atender de maneira integral, olhar aquele sujeito como um todo, aquele usuário, em todas as suas condições de vida, clínicas, psicológicas, também físicas, porque a gente também discute com o médico, também vê quais os aspectos clínicos ali daquele usuário, mas a gente consegue resolver de uma maneira mais efetiva e olhar ele como um todo. Porque ainda, na prática, do psicólogo, atuando nos serviços de saúde, acho que não é só no SUS, mas, estou falando deste lugar aqui, é muito comum ainda ter uma separação muito grande, do corpo para o biológico. Alguns profissionais vão olhar só para o físico, outros vão olhar só para o psíquico. E a gente tem que também tomar um cuidado, porque senão a gente também faz isso. A gente vai olhar só para o psíquico e não olha para as questões, às vezes, clínicas de saúde que aquele sujeito está vivenciando. Então, esse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, onde a gente consegue de fato integrar os saberes ali, diferentes epistemes, locais de conhecimento e trocar, a gente aprende muito e a gente consegue ofertar um cuidado melhor para aqueles usuários. Outro ponto que eu acho que a gente tem que ter isso em mente enquanto psicólogo no SUS é a questão do território. Eu falo que eu aprendi demais com a Raquel. Eu fazia um trabalho que ela era primeiro no Capos AD, mas depois de tratamento comunitário. E o território, gente, para além do território geográfico. Claro, o território geográfico, a gente vai olhar, vai fazer um mapeamento, identificar que recursos tem ali naquele bairro, naquele território, qual a história daquele bairro, como as pessoas vivem, que serviços tem ali, quais equipamentos tem ali, mas a gente tem que olhar para o território existencial, como as pessoas se relacionam nesse território, como elas constroem relações. E isso é muito rico para o trabalho do psicólogo. E o psicólogo sai no território também trabalhando no SUS. A gente faz visita domiciliar, a gente faz acompanhamento terapêutico, porque nem todos os casos se enquadram no atendimento lá dentro da sala. A gente tem que transpor uma clínica que, às vezes, vai para fora. A gente tem que fazer busca ativa de casos que, às vezes, não vêm, que foram encaminhados. Vocês veem que casos graves, às vezes, de psicose, de esquizofrenia, que ficam trancados dentro de casa há anos. E aí, com esse trabalho comunitário no território, você consegue lá visitar, conhecer, tentar desenvolver um trabalho em rede, multidisciplinarmente. E o território, a gente tem que respeitar a história desse território. Eu nunca esqueço uma experiência que eu tive com a Raquel. Eu trago comigo até hoje, eu não sei se você lembra, Raquel. Quando a gente foi para o Nova Esperança refazer lá o... Não sei se vocês conhecem o bairro Nova Esperança, aqui de Sorocaba. Ele é supervulnerável, tem muito tráfico e muitos usuários de droga até hoje, mas ele é um bairro todo delimitadinho, numa região mais central da cidade. E aí tinha uma associação de moradores que cediam espaço para a Loa Nova poder fazer oficina, fazer trabalhos com jovens. E a Raquel me deu a missão de ir lá, organizar o espaço, porque era tudo cheio de caixas, com tecidos, estava cheio de coisas, não estava muito organizado. Raquel, vai lá, vamos arrumar, vamos fazer uma festa para jovens e tal. E aí a gente foi, tirou, limpou, fez um monte de coisa lá, pintou as paredes, deixou bonito e fez uma festa. Alguns foram na festa, mas eu não lembro exatamente se foi um pouquinho depois. A população, sei lá, alguns jovens, não sei quem exatamente, acho que se sentiu violentado a gente chegar sem a participação deles e mudar o espaço, porque aquele espaço era da comunidade. e aí eles roubaram o computador, picharam as paredes, fizeram uma intervenção ali, mas a gente, hoje, com o tempo, eu fui cada vez mais percebendo o quanto, na verdade, a gente não chamou eles para participarem desse momento, para eles construírem aquele espaço como eles queriam. Porque, às vezes, a gente chega, a gente querendo prescrever ali, tanto como ele vai se cuidar, como também, como deve ser a vida dele. Por isso que no SUS, estou falando deste lugar aqui, mas acho que não é só no SUS, a gente tem que considerar o que as pessoas querem, eles são ativos nesse processo terapêutico deles, qual a escolha, o que eles querem fazer, qual o gosto deles. Então, isso, quando a gente está no território, a gente tem que ter muito cuidado e respeito, porque, senão, a gente invade a vida das pessoas. E, às vezes, a gente chega em um lugar, um outro lugar social que eu estou, ou eu chego lá querendo dizer, não, isso aqui não está bonito, vamos arrumar. Então, é uma história que me marca muito e acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Um outro ponto que eu acho muito importante, eu gosto muito do trabalho do Antônio Lancetti, não sei se vocês já ouviram falar, ele já é falecido, mas era um psicanalista que trabalhou fortemente na saúde mental, na desinstitucionalização de Santos, nas equipes que começaram em São Paulo, de ter equipe de saúde mental atuando na atenção básica, ele já foi do Ministério da Saúde, enfim, um currículo, e era um forte militante da luta antimanicomial. E ele fala, ele tem um livro que se chama Clínica Peripatética. Peripatética vem do grego e quer dizer em movimento, que eu acho muito legal esse livro, a gente até usa com os residentes lá que a gente tem na prefeitura, que ele fala dessa clínica para casos que não se enquadram em protocolos, não se enquadram ali no setting terapêutico. É sair na rua junto com a SESI, fazer uma visita, e fazer uma intervenção, às vezes, pontual naquela família, porque você sabe que aquela família não vai vir, você vai marcar atendimento, ela não vai vir no atendimento. É trabalhar com usuários de droga dentro dessa clínica que fogem desses enquadres aí. E é uma clínica que ela vai em movimento e ela se permite ser criada. A gente pode, dependendo do caso, discutir um caso, atender, vou atender eu, o médico, o ACS, e o fisioterapeuta, o outro, não, o outro é o TO, o forodiólogo, o enfermeiro. Dependendo do caso, essas composições da equipe, elas vão se organizando e podendo, de fato, fazer um cuidado para essa população em movimento. é uma clínica que ela não fica engessada, ela se modifica. Deixa eu ver aqui, senão eu vou me perder. Vou ficar falando demais. Outro ponto, do trabalho multidisciplinar, eu já falei, uma outra ancoragem que eu acho que a gente tem que ter enquanto psicólogo, em qualquer lugar, mas no SUS, a gente tem feito essas discussões com os residentes lá, de um tempo para cá, e eu acho que tem sido muito importante, é a gente levar em consideração os marcadores sociais da diferença, classe, raça, gênero, e trabalhar com essas interseccionalidades desses marcadores. Porque classe, raça e gênero, o local que esse usuário está, a posição que ele ocupa, isso interfere, produz subjetividades. Então, quando a gente vai discutir um caso com a equipe de saúde, com outros equipamentos, a gente tem que levar em consideração raça, classe, onde esse usuário se localiza e entender que isso tem a ver com o jeito que ele está no mundo. Porque a gente vive num país racista, homofóbico ainda, então, isso a gente tem que discutir e colocar em pauta com as equipes de saúde. E aí, gente, um outro campo, que eu acho que o psicólogo trabalha fortemente, eu particularmente amo e gosto muito, e trabalhando no SUS, direto ou indiretamente, todo mundo vai trabalhar com isso, é a saúde mental. É essa luta que a gente tem que ter até hoje, do cuidado em liberdade, de ir contra as práticas manicomiais. Todo mundo sabe da história de Sorocaba? De Sorocaba, foi um polo manicomial por muitos anos, só em 2014 que começou a ter o processo de desinstitucionalização e de desospitalização. A gente pode dizer que aqui em Sorocaba a gente desospitalizou. A desinstitucionalização, ela ainda acontece. Não temos mais hospitais psiquiátricos, tomara que se mantenha assim, apenas tem leitos para a internação em enfermaria de saúde mental lá na Santa Casa, mas essas práticas, dois minutos, as práticas manicomiais, elas ainda são muito fortes em vários serviços de saúde. E aí, para entrar na residência, eu fiquei pensando assim, para essa prática do psicólogo no SUS, a gente precisa formar profissionais voltados para atuação no SUS. E aí, uma dessas formas é as graduações, os estágios que vocês vivenciam no SUS. Quanto mais graduações a gente tiver que tenham conteúdos do SUS no seu projeto pedagógico, na sua prática de estágios, a gente vai formar mais profissionais prontos para esses tipos de atendimento. E as residências multiprofissionais, elas vêm como um projeto do Ministério da Saúde, desde 2005, incentivando tanto os municípios quanto instituições de ensino a ter esses programas de residência, que o Ministério da Saúde, gente, ele paga uma bolsa, de R$ 4 mil para os residentes, tem um processo seletivo, o programa de residência é uma pós-graduação, o residente sai com o título de especialista. Na Prefeitura de Sorocaba, a gente tem o de saúde da família e o de saúde mental. Os dois têm psicólogos na composição da equipe, mas tem outras categorias também. Tem enfermagem, odonto, farmacêutico, físio, TO, assistente social, tem várias categorias profissionais. E o que é a residência? É o treinamento em serviço. O profissional de saúde, ele tem uma jornada extensa, são profissionais formados, que só podem fazer profissionais formados, porque é uma pós-graduação, e eles atuam no serviço de saúde. Os de saúde mental atuam em CAPS, atuam na atenção básica, atuam na enfermaria de saúde mental, tem uma jornada extensa, são 60 horas semanais, que incluem desde prática no serviço de saúde, quanto teórico, eixos teóricos também. E aí, para eu ir fechando, depois, se alguém quiser saber mais sobre a residência, eu posso explicar, voltando no Antônio Lancet, que eu acho que é muito importante, aí eu vou fechar, ele tem uma fala, que eu admiro muito ele, mas que ele fala da formação do profissional para atuar na saúde mental. E ele fala de dois pontos que são fundamentais, e que eu acho que, para a prática do psicólogo, atuando no SUS, na saúde mental, é fundamental. O primeiro, ele fala que é o... o profissional de saúde tem que se deformar. Para se formar, ele tem que se deformar. Ele tem que sair daquele padrão, daquele lugar que ele se ancorou já, que ele acha que, ai, meu atendimento é desta forma, ele tem que estar aberto a vivenciar o novo, a produzir novas formas de cuidado, que não necessariamente são ali só dentro do atendimento clínico individual. Quando eu falo isso, gente, eu não estou querendo negar a parte clínica individual. Ela é muito importante, mas existem outras formas também de produzir saúde e de cuidado em saúde mental. E uma outra forma que ele... Outro ponto que ele sinaliza como muito importante, ele vê a formação em saúde mental como combate, que é uma luta. É uma luta ali nos serviços de saúde, desses profissionais. É uma resistência mesmo. Porque a gente vive tanto sucateamento, tanto desinvestimento no SUS, e tantas adversidades lá no território, nos serviços de saúde, e ainda ter que militar por uma revolução psiquiátrica, essas práticas manicomiais. Então, a formação do PSI dentro desse campo da saúde mental é uma luta mesmo, é uma resistência. Acho que é isso que eu queria falar. Se tiverem dúvidas, eu posso explicar depois. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Patisa. Pode ficar aí mesmo, não é? Vamos já para as perguntas? Podemos ir já para as perguntas? Tudo bem? Então, vamos trazer os nossos convidados aqui para sentar na cadeia. É, então, não é? Está faltando mesmo. Vamos, então, já, por favor, sentando. Quem tem as perguntas, já vamos começar. Vamos lá. Isso. Eu tenho uma dúvida sobre as dificuldades de trabalhar dentro do sistema prisional em relação a manter um acompanhamento com uma pessoa que está em um ambiente vulnerável, em uma situação precária. Como, assim, dar uma esperança de melhora para aquela pessoa e seguir com o acompanhamento? Vai fazer um bloco ou a gente... Vamos fazer mais algumas perguntas? Posso perguntar mais uma coisa? Claro. Também gostaria de saber sobre o trabalho de ressocialização com menores infratores, como é você acompanhar eles por um tempo e depois ter que devolver ele para um ambiente que socialmente não é favorável a ele. Obrigada. Vamos fazer as perguntas também para os outros palestrantes, se alguém tem algumas perguntas aqui. Eu gostaria de saber sobre a residência na prefeitura. O que precisa, ao longo do curso de graduação, o nosso curso, de preparo para, no final, poder fazer esse sistema de seleção e entrar na residência? Sobre a questão do judiciário, eu fiquei um pouquinho na dúvida, até quando ela perguntou sobre o acompanhamento. Numa clínica, vem um paciente no particular, você presta contas para aquele paciente. Quando você é contratado pelo governo, você consegue dar um acompanhamento para aquela pessoa que está solicitando ou o seu serviço é exclusivo do governo e aí, não sei como é a palavra, em paralelo, você atende aquela pessoa. Tem uma continuidade nesse tratamento? Eu ouço bastante, acho que até no decorrer do que você falou para a gente, deu para perceber alguma coisa, assim, nesse sentido. Mas eu ouço bastante de pessoas que já passaram por processos junto a psicanalistas que pode ser um método muito duro. e pessoas que já pararam de fazer psicanálise, que foram buscar um acolhimento, mas não se sentiram acolhidas nesse sentido. Eu queria entender um pouquinho por que você acha que acontece isso. Talvez são pessoas que estão mais numa... com psicanalistas mais tradicionais, que talvez não... Talvez não... Como você trouxe, não ampliou o olhar, mas eu queria que você, de repente, pudesse trazer um pouquinho disso. Então, podemos começar com a Rosana? Vamos lá. Então, a gente faz essa parte de respostas e vamos dar uma pergunta, está bom? Deixa eu ver se eu dou conta em alguns minutos, porque é bem amplo o que vocês trouxeram. Se eu estou lembrada, a questão do acompanhamento psicológico e a questão dos adolescentes infratores. Bom, juntando a fala das duas, as pessoas que estão numa instituição prisional, elas estão numa instituição total. A gente tem, inclusive, alguns estudos a respeito. Irving Goffman é uma referência na área. Essa instituição total, ela tira totalmente a autonomia do sujeito, a independência do sujeito, e ele fica totalmente dependente daquilo que a instituição pode lhe oferecer. Quando ele necessita de um acompanhamento psicológico, na maior parte das vezes, ele não tem. Para ser bem prática, concreta e honesta com vocês. Por quê? Porque falta equipe, falta gente, falta profissional. Porque, em tese, o serviço público deveria oferecer. Porque ele não pode sair de lá e ir buscar em nenhum outro lugar. Então, se eu te impeço, se eu te recolho num lugar e te impeço de sair, eu teria que te oferecer tudo o que você necessita, já que você não pode ir sozinho. Por outro lado, a gente tem aí iniciativas, projetos, muito bons, muito interessantes, que tentam dar conta minimamente disso. eventualmente atendimentos individuais, que eu fiz com várias pessoas, mas, diante das necessidades, foram muito poucas. Cheguei a atender por um ano, um ano e meio, dois, uma pessoa. Nunca mais do que isso. E também nunca semanalmente, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Porque quando você está numa instituição, acho que a clínica ampliada também nos ajuda a pensar um pouco nisso. você talvez não tenha um padrão como você tem na sua clínica particular. Mas a maioria das intervenções, elas são em grupo. Então, é um foco muito mais voltado para a reintegração social do que para demandas individuais, mas acontece. Quando você fala de prolongamento, prosseguimento, a gente orienta, a gente conta que existe o SUS, a gente conta que existe os ambulatórios, a gente conta que existe os CAPES, e orienta naquilo que é possível. Se a pessoa vai buscar depois que sai de lá, aí a gente já não tem mais essa informação. Eu tive um caso só que eu atendi esse senhor por muito tempo, e ele tinha sido condenado por ter abusado da neta. E ele saiu em liberdade depois de ter cumprido pena, e depois de um mês, mais ou menos, que ele já estava em liberdade, ele ligou lá na penitenciária, querendo falar comigo e perguntando, olha, agora eu quero saber aonde eu vou aqui fora, porque eu quero continuar o que a gente fazia aí. Gente, isso é tão gratificante que vocês não têm noção. E aí, para eu não tomar tanto tempo, a questão, não sei se respondeu, a questão dos adolescentes infratores, o olhar é totalmente diferente do que é numa penitenciária com adultos. A gente tem aí todas as diretrizes do ECA, que vão falar a respeito do trabalho com os adolescentes infratores, então é um trabalho muito mais de acompanhamento do que de avaliação. Nas unidades de internação da Fundação Casa, você tem equipes muito mais suficientes em termos numéricos e de disponibilidade para a atuação do que no sistema prisional. Você presta contas periodicamente para o judiciário, então você faz um acompanhamento do momento em que o adolescente ingressa naquele espaço ao momento em que ele sai. Bem diferente do sistema prisional adulto. Da residência que você perguntou, como ele é um programa ministerial, ele sempre tem data para começar no Brasil inteiro. Tem um processo seletivo que a gente participa que se chama Enari, inclusive saiu edital essa semana. É Exame Nacional das Residências em Saúde, que várias instituições do país aderiram e é um exame único, uma prova, um processo seletivo que cai políticas de saúde, cai questões específicas da psicologia também. Então tem que prestar essa prova, normalmente, igual agora, a prova vai ser em novembro, parece, e o início, a data de início é sempre em março. Então, para prestar a prova, precisa estar com a graduação concluída e, para o início na residência, em março, precisa estar com o CRP. E todos os anos tem esse processo seletivo. Tem várias residências no país, gente, é legal até vocês pesquisarem, inclusive esse exame do Enari, é como se fosse aquele do Enem, do Suzão, sei lá, que eu falo, Sisu, isso aqui tem o do Suzão também, que é só de residência médica, mas do Sisu, que daí você escolhe, você pode escolher uma instituição, sei lá, Fortaleza, outra, e aí, pela classificação da nota, vai vindo. Tanto que os nossos residentes desse ano, muitos são do Piauí, Manaus, são tudo de fora, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, veio uma galera bem de distante. Mas precisa estar formado, não tem uma exigência, ah, o Enari tem também análise de currículo, que antes, até dois anos atrás, nós mesmos que fazíamos o processo seletivo aqui, e a gente não exigia análise de currículo, porque a gente entendia, assim, que é uma formação para profissionais que acabaram de terminar a graduação, eles vão se formar no SUS, então a gente não podia exigir nada. Mas o exame nacional do Enari, ele tem tanta prova quanto tem uma análise de currículo também. Não sei se deu para entender. Então, estágios, se foram voltados na área da saúde, se tem cursos de extensão, alguns cursos extras, são essas pontuações, mas vocês podem até procurar editar o Enari, saiu agora, que tem tudo lá, tem todas as instituições do país que aderiram, enfim, tem as informações lá, tem a bibliografia, os temas que caem na prova, mas tem que estar bastante forte esse conteúdo aí de SUS, saúde pública, porque é o mais forte da prova que cai mesmo. Legal. Então, o que a colega chamou a atenção, eu percebo que tem uma questão bastante histórica, cultural, que a psicanalista é que nem eu falei, aquela cara de joelho, aquela coisa assim, mas eu comparo a psicologia, a psicanálise, evoluiu muito, começou com o Freud, lá atrás, ele era uma cultura judaica, quem já assistiu aqueles filmes, aquele pessoal com aqueles cabelinhos enroladinhos, o Freud veio de uma família daquele jeito, então, certamente, ele tinha alguma certa dificuldade, assim, quem assistiu o filme Freud, além da alma, mostra ele tendo um ataque histérico, uma conversão histérica na frente do cemitério do pai, mas o que eu percebo é assim, os psicanalistas que eu fiz terapia com eles, eu sou apaixonado por todos, por quê? Porque eles ajudaram a traduzir a mim mesmo, para mim mesmo me conhecer, namorado legal, namorada legal, quem que é? É aquela que te traduz, é aquela pessoa que fala o que você é, aquele espelho que fala, e o psicanalista ajuda a gente encontrar com esse vazio, é gostoso, é nada, o caramba, com dor, com limite, ter o ego, que terapia de ego, pô, e a gente tem que lembrar, então, do Winnicott, ele fala do holding, um dos conceitos mais legais da psicologia, eu penso para vocês procurarem holding, falso self, para desfazer um pouco essa visão de psicanálise, que eu acho que é bem do pai da psicanálise, do Freud, mas que eu não vi, todos os melhores psicanalistas, eles me traduziram, então a gente tem uma ligação super legal, um sistema de trocas muito forte, muito além da grana, porque a gente fala, ah, vou deixar uma grana, psicanalista, é tudo caro, tudo, mas é porque a formação é daquele jeito, mas a psicanálise mudou, e tem outra coisa, é a luz, a gente usa muito a luz de interpretação com os recursos teóricos da psicanálise, mas a postura mudou muito, eu vi uma psicanalista francesa uma vez na Roda Viva, falando que até o Divan está sendo dispensado na França, que tem o Lacan, que era um cara, que analisava discurso, só, falou que está mudando, porque, primeiro, não dá para você fazer que nem o Freud fazia, o Freud, se você pegar nos livros dele, fazia cinco sessões ou sete sessões por semana, como assim? Sábado e domingo, inclusive, ele durava oito meses a terapia e acabava, porque era sobre encontro, mas aí ele podia não falar, oi, bom dia, porque quando eu aprendi psicanálise, falava, nem fale bom dia para o seu paciente, porque isso ele está vindo no mau dia, então você deixa ele chegar, mas hoje em dia, se faz atendimento com todo mundo, quem tem uma grana paga, faz uma sessão por semana e olha lá, se não falar bom dia, puta pessoa, nunca mais volta, então a gente acolhia a dor, quando eu atendia criança, eu estou com o cabelinho velho, mas comecei atendendo criança, testes, testes projetivos, imagine, faltava, e ainda mais sendo psicólogo, a questão de gênero, masculino, fui muito procurado mesmo, imagine eu não cumprimentar a criança, ficar analisando o inconsciente dela, não é mais isso a psicanálise, é muito mais de contato, é muito mais da verdade, dos limites, tem o setting sim, que é tempo, horário, faltas, aquela coisa toda, porque se a pessoa está quebrando o setting, como que ela vai fazer terapia, é só teórica, ou é comportamental, é se organizar, e você, eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente, porque paciente, ah, é aquele que espera, e o cliente é o que atua, tem muita discussão, mas cliente também não parece coisa assim, meio estranha, tem um paciente que uma vez chegou para mim, e falou assim, ah, eu não quero pagar para você, minha secretária vai pagar, porque ele estava com esses dramas pessoais, de prostituição, ele estava entrando para vício em pornografia, negócio de pandemia, explodiu o vício em pornografia, e a pessoa falou, parece que estou indo para uma coisa de prostituta, eu olho para mim, cara, não tem um jeitinho, uma shape aqui, não dá, mas é, porque paga, mas uma baita troca, então, é uma troca, e de traduzir, e aí, a questão é, o terapeuta, não é teoria, dá impressão, então todo o cara da cognitivo comportamento vai ser assim, então todo o cara da gestalt vai ser assim, não, são todos afetivos, e existe um cliente, os meus clientes são parecidos comigo, então tem cliente que chega para mim, esse não vai dar tarefa? Eu falo, tarefa? É, marcar o sentimento, ah, já sei, você está precisando de um, vou encaminhar para um colega meu, que é da cognitivo comportamento, ele vai te passar, ele vai ser ótimo, eu trabalhava com o Pretel, José Roberto Pretel, o médico aqui, ele falava assim, olha, fizeram uma pesquisa, ele é médico, mas ele fez doutorado em psicologia clínica na PUC, eu fui fazer a inscrição dele, eu levei lá o material para ele, ele falou, fizeram uma pesquisa, que, o pessoal que faz terapia, 90% falou que foi uma experiência muito positiva, muito gratificante, teve ganhos, independente da linha, da linha que o psicólogo, segue, linha, eu entendo hoje, mas como questão mercadológica, a minha é mais profunda, a minha é mais rápida, a minha, meio mercadológica, se vai, eu sempre respeito os clientes, quando eles chegam, olha, primeira sessão, vai lá conhecer, porque a gente fala, um terço depende de mim, da minha formação, um terço depende do paciente lá, e um terço depende da relação, rolou empatia, 30%, 60%, 90%, ai, 10% vai, por sorte, arranjou uma namorada nova, mudou de emprego, fez alguma coisa assim, e daí, porra, a terapia vai, nós vamos fazer mais uma rodada, porque a gente tinha combinado até as 9h30, pode ser? E aí depois a gente encerra. Pois não. Oi, bom dia. Eu tenho pergunta para a Rosana e para o Ayrton. Rosana, você trabalha na P2 de Sorocaba? Então, são os crimes bem pesados lá, o pessoal que cumpre pena, né? Queria te perguntar, assim, se teve algum caso que você atendeu, assim, que era uma coisa muito, assim, chocante, que te trouxe algum dilema no tratamento, assim, no atendimento. E para o Ayrton, eu queria perguntar, assim, dicas de bons cursos aqui na região, de psicanálise, que você indica. Pode ser da internet também. Pode ser da internet também. Bem, didaticamente, assim, a gente ainda não teve aula de psicanálise no curso. Mas, assim, eu vejo um movimento, não sei se porque agora estou fazendo faculdade, mas, assim, muita gente procurando cursos técnicos em psicanálise. Não sei se isso é um advento, assim, as pessoas estão buscando, talvez por conta da pandemia, mas, assim, são cursos técnicos, né? Conheço pessoas que fazem e em dois anos estão formadas lá, né? Naquela proposta. Na sua visão, na sua opinião, com a sua bagagem e conhecimento, o que que é... Qual a formação que a gente precisa focar e buscar para que, no fim do curso, a gente procure o curso certo? Porque é amplo demais, é extremamente complexo e na faculdade é uma disciplina, a gente não faz um curso de cinco anos de psicanálise. Como é que é esse caminho, assim, na sua visão? Por isso, desculpa interromper, mas só para complementar. Não, vou fazer mais duas aqui e aí a gente encerra as perguntas. Oi, eu queria perguntar para a Rosana. Você falou que tem as pipas e tal, eu queria perguntar, e você falou também que você faz, geralmente, atendimentos em grupo. Eu queria perguntar como que você faz esses atendimentos das pipas, você aborda esses assuntos em grupo e, sim, alguma vez que você fez algum atendimento sozinha, já teve alguma falta de respeito com você ou todos eles são muito respeitosos. Era isso. A minha pergunta é para a Rosana também, eu acho que é mais uma curiosidade. Eu me interesso muito por essa área e eu gostaria de saber se o Estado tem um olhar ou, tipo assim, viabiliza um acesso para as pessoas com deficiência dentro do sistema prisional, se eles têm um acolhimento maior do que os outros. A gente precisa saber disso? Eu quero fazer uma pergunta para a Patrícia. Eu me interesso bastante pelas questões de psicologia perinatal, atendimento de gestantes e eu queria saber se essas questões chegam para vocês, tem a opção de a gente escolher trabalhar com isso na saúde pública? Alguma coisa assim. Só mais uma. Só mais uma. Na verdade, seria para os três, mas pode ser um. Como vocês trabalham a saúde mental de vocês frente aos dramas humanos que vocês enfrentam? Posso começar? Porque eu já estou esquecendo as perguntas. Eu fiquei prestando atenção no que vocês foram falando e eu já estou esquecendo. Mas a questão do respeito, se já houve algum caso, houve um. E houve. E eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. você precisa ter muita acho que assim, discernimento mesmo de qual vai ser o papel lá naquele lugar. Porque como psicóloga, vocês no consultório também podem receber gente desrespeitosa, gente com todo tipo de demandas e de comportamentos. Então, para dizer esse caso bem rapidinho, a pessoa estava se masturbando enquanto eu estava atendendo. e isso pode acontecer em outros espaços também, não só dentro de uma penitenciária. E quando eu observei isso, eu interrompi o atendimento, mas o comportamento dessa pessoa tinha exatamente a ver com o atendimento e com a demanda que ele trazia. Ele trazia um comportamento sexual compulsivo, que foi inclusive o que o levou para a prisão. Então, ele estava atuando exatamente a queixa que ele trazia. E aí a gente tem que ter muita maturidade profissional, eu acho, para pensar o que fazer nessa hora. Porque se eu gritasse para a segurança, para o pessoal da segurança, porque lá a gente atende e tem o pessoal da segurança que fica próximo. Eles iam pegar ele, ele ia tomar uma surra, ia para disciplinar, ia acontecer uma coisa que não tinha nenhum objetivo clínico, terapêutico e positivo. E na época não tinha psicólogo homem, porque eu fiquei pensando, puta, se tivesse um colega homem aqui, talvez tivesse uma outra forma de lidar. Mas eu também não podia dar sequência em uma questão que envolvia aquele tipo de comportamento no momento do atendimento. Então, eu coloquei um limite, apontei para ele esse limite e disse que não ia atender mais. E que daí orientei também, que ele, quando tivesse oportunidade, procurasse um outro atendimento. E aí, depois de alguns meses, ele pede atendimento novamente, eu faço mais um, ele tem um comportamento mais contido, mas eu faço mais um atendimento também apontando o que ocorreu e orientando o que ele poderia fazer. Então, foi uma situação. A questão do dilema, eu acho que é sim. Dilema, não. Porque se você se propõe a atuar nessa área, e daí realmente você vai escolher a saúde, você vai escolher uma escola, se você se propõe a atuar nessa área, por mais difícil que seja, você tem que estar aberto para a demanda daquela pessoa. Então, se eu estou atendendo um cara que estuprou, matou e esquartejou uma criança, ou um cara que deu um golpe do seguro e deu um golpe do celular, tem diferença? Claro que tem. Às vezes impactava, e eu fumo. E lá na penitenciária tem um lugar que tem um jardinzinho, às vezes, quando atendia uns casos mais pesados, eu ia sozinha lá no jardinzinho, fumava meu cigarro, e aí já emendando. Eu saía de lá, acho que a gente vai tendo esse cuidado, a gente tem amigos, a gente tem colegas, a gente faz outras coisas da vida, a gente estuda, e tudo isso ajuda a cuidar da nossa saúde mental. Porque não é só dentro da penitenciária, vocês vão se deparar com demandas que podem realmente trazer um impacto muito grande para cada um de vocês. Então, acho que a gente tem realmente que ter esse cuidado com a saúde mental. E aí cada um vai buscando, infelizmente, algumas pessoas vão buscar como válvula de escape a bebida, a violência, o suicídio. Então, realmente, o que o Tadeu falou, quanto ele investiu em terapia, em supervisão, isso é muito importante para que a gente, para que nos ajude tecnicamente a cuidar da nossa saúde mental, mas também manter um relacionamento social, um relacionamento afetivo. Tudo isso é fácil, não é? Tem dia que a gente vai chegar em casa e falar puta que caso, que aquele que eu atendi, e dá o impacto. Mas só para eu não tomar mais tempo para passar para eles, eu já não estou mais lembrando da sua pergunta. Ah, perfeito. Muito importante. Gente, como é que é aqui fora a questão do acesso e acolhimento para as pessoas com deficiência? Precário, não é? Imagina dentro da instituição total. Eu atendi um senhorzinho lá na penitenciária, são dois andares de celas. Um senhorzinho que precisava ser carregado pelos outros presos toda vez que ele vinha para o grupo que eu fazia. E eu não sabia que acontecia isso. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, custa colocar esse cara numa cela do andar inferior? Custa pegar uma cadeira de roda e dar para ele, para ele mesmo poder se locomover, para ele poder chegar até o nosso espaço de atendimento? Então, é precário. Eu acho que hoje, faz uns cinco anos que talvez a gente esteja olhando isso, mas a arquitetura das instituições prisionais, ela não é nada propícia para pessoas com deficiência, seja ela física, motora, seja ela auditiva. E até no campo da avaliação psicológica também, a gente tem ainda muito poucos instrumentos adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência. Então, desculpa se eu me estendi um pouco. Eu adoro falar sobre isso. Qualquer dia a gente podia marcar um bate-papo embaixo da árvore para a gente sentar lá e bater mais papo. naquela caixa de sonhos ali, você viu ali fora? Não vi, tem? Tem. Ah, eu quero ver isso depois. Quer que responda? Pode responder. Tá, então, também estou precisando usar um exercício de memória aqui também, porque a gente embala, a gente entra, muda aqui, e eu falo, caramba, porque eu e a Rosana, a gente tem um amor de muitos anos, a gente trabalhou dez anos, eu trabalhei dez anos em presídio também, a gente conheceu lá, amo o marido dela, o Sal, tudo, a gente é amigo de velho. Ela me chamou de Tadeu, porque Ayrton Tadeu, vocês percebem, Ayrton Tadeu, ela me lembra Tadeu do tempo que é. Ah, mas falando da formação que vocês perguntaram, é o seguinte, olha, pelo amor de Deus, tem uma coisa aqui, chama, esses cursos técnicos, é filme de horror. Então tem administrador, engenheiro, dentista, tudo fazendo curso de psicanálise uma vez por mês, totalmente furado, não precisa nem falar. O melhor centro mesmo, você perguntou na região, onde estudar, vai no Sede Sapiense, São Paulo, que lá tem o COGI, da PUC, também, então tem que ser, como eu falei, se vai matar cobra, vai na cabeça, vai nos cursos cabeção. Sede Sapiense, em São Paulo, tem curso de praiyung, terapia familiar, tem psicopedagogia, e psicanálise, e psicanálise há quatro anos, meus colegas que são, todos fizeram lá, tudo. se você já tem, às vezes está tendo uma outra graduação, mas é o Sede Sapiense, que é ali, perdizes, ali do lado da PUC, na, esqueci o nome daquela rua ali, que é do lado. Eu acho que não, viu, se você tiver uma graduação em letras, por exemplo, aliás, falando de formação, queria falar para vocês de letras, eu falei para vocês que eu vim aqui para tentar traduzir, Clarice Lispector, Paixão segundo GH. Se você ler Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, você está treinando o teu lado direito do cérebro. Quando eu dou uma interpretação, a pessoa fala sonho, tem gente que anota sonhos, vem com três sonhos ali para interpretar. Vocês acham que eu uso o meu lado racional? É nada, é o lado direito, é o lado da poesia, eu gosto muito, sempre recito um monte de poesia, desde o Templo, do Getúlio, do Getúlio, lá, de onde que eu tiro a interpretação? É mais da intuição, mas tem que, eu tenho que me apoiar, eu falo, eu esqueci de falar quando é que é, a gente fala que é atenção flutuante, você está, minha cliente, está falando comigo, eu estou lá, eu estou pensando, o que será que essa pessoa sentiria, por que será que eu estou sentindo isso? A gente tem uma atenção flutuante, um pé no que a pessoa está falando e o outro fora. Além disso, a gente tem uma teorização flutuante, eu tenho que falar, pô, mas como é que é a relação dessa pessoa com o pai, com a mãe, com a irmã, como é que é, para daí surgir a interpretação que não vem do lado. Então, pessoal, ó, de boa, tem que juntar com literatura, que nem falei, ler Carlos Drummond, eu tenho dificuldade de ler Carlos Drummond de Andrade, tem coisas que eu não consigo entender. Uma vez, eu saí na frente de casa, ali, que a minha casa, o nome do meu consultório é a casa, é onde eu morei, e uma vez saí, tinha uma frase de Carlos Drummond de Andrade, falava assim, teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Simplifica tudo, ó, coloquei aqui, dá a mão para a criança. Então, sabe, pessoal, é no simples, é voltar no simples. E hoje em dia, quando eu brinquei com a questão do tempo, aqui, eu tenho visto terreno, a venda, na internet, metaverso, 200 mil, ontem, eu vi essa semana, para fazer uma construção, 500 mil, você fala, ah, casa deve ser legal, não é metaverso, é na internet, é para você fazer uma exposição. Que espaço é esse que nós estamos? O tempo, então, é tudo, tudo muito diferente. Então, eu atendo casais, às vezes, que vem com a briga de casal, eu falei, isso para ela, falei, isso, ela falou, daí ele mostra o WhatsApp, é tudo escrito, eu falei, pô, mas tem a Sherry Turkle, tem um videozinho no YouTube, que é uma entrevista para a Jorge Pontual, é Sherry Turkle, é Sherry Turkle, que ela fala sobre, você usa o racional, ela fala o conceito alone together, que é essa questão de celular, essas coisas todas. Então, a gente está com uma dificuldade, falando em informação, que a gente também trabalha com outro espaço, com outro tempo, porque meus clientes jovens, a gente fala assim, ah, porque eu fui, mas é fogo, a gente já chega, já beija, já fica, já também, tudo na primeira noite. Depois a gente vai pensar em intimidade, nossa, meu tempo era diferente, a gente criava intimidade, depois ia beijar, depois, não, hoje, depois vem intimidade. Então, caramba. Então, são todas as adaptações, mas a psicanálise é na massa caseira, é quatro anos, são sessões, 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 uso da arte, da criatividade, disso. E uma pergunta que eu achei super legal, que é, como que eu mantenho minha saúde mental? Uma vez eu vi o Diloreto falando, ele falava assim, às vezes o pai fala o que está fazendo com a criança, puta, eu fico puto da vida por dentro, desculpa mais uma vez o palavrão, eu fico louco da vida com a pessoa. E sabe o que eu faço? Eu faço caminhada, eu fico meia hora no parque até eu voltar, porque se eu ficar com raiva do pai, da criança, a criança não vai evoluir na terapia, porque eu me conciliei. E a criança tem que entender o amor dos pais, não é eu falar que o pai está errado, o pai tem uma baita de uma intenção de fazer a coisa certa. Eu estou falando isso, por quê? Porque quem assistiu a Máfia no Divã, o primeiro, é um barato, e é aquilo mesmo, mas a pessoa está falando, você está falando, pô, manda esse cara para o céu ou para outro lugar. E não, mas você tem as emoções. E eu lido como, ah, vocês não me viram tocando violão. A Rosana já viu, já cantamos junto, casendo caminhada. Pessoal, eu fiz 600 quilômetros há 10 anos atrás, fui lá, caminho Santiago de Compostela, 30 dias andando para tentar saber quem sou eu. por isso que eu falei da questão fundamental, da filosofia, quem somos nós, para onde nós vamos. Tem até o filme, Quem Somos Nós, muito legal, mas ele mostra um monte de essas coisas. Mas a gente caminha, para mim é a arte, os médicos, meus colegas que não ficaram loucos são os que são músicos, por quê? Porque a gente lida com a dor, e esses casos que a Rosana falou, meu, vocês não imaginam, pandemia, eu nunca vi casos assim, ah, eu fui assistir o Jogo de Santos com o meu pai, só que depois entra para a UTI, só que eu não sabia se ele ia voltar e não voltou. Então, a gente está lidando, esses dois anos foram as dores mais profundas que eu já trabalhei na minha vida de 35 anos de psicólogo, na clínica. Então, a gente precisa sim, e eu recomendo, se estão fazendo psicologia, vão treinando o lado direito, por mesmo quem se empatiza mais pela cognitiva comportamental, e aí o profissional tem que ser bom no que faz, tem que se ajustar ao seu modo, não tem, ah, esse é o melhor, esse é o pior. Quando eu era estudante, falava, ah, quem da minha classe vai ser o psicólogo? Ah, só um ou outro. Que nada, é um trajeto, e se constrói coletivamente. O que a gente está fazendo aqui, as turmas que eu dou aula, que fazem mais churrasco, são as que evoluem todo mundo mais, porque tem maior troca. Então, são trocas, e eu aprendo muito com os meus clientes, então, para mim, eu tenho uma super curiosidade, porque a gente aprende para caramba. Então, a gente recicla. Mas, pelo amor de Deus, eu abomino esses cursinhos que tem em Sorocaba, tem um monte de gente, que lá, eu estou largando psicologia, eu faço uma vez por mês, pagou o trezentão, depois eu vou virar psicanalista, psicanalista. Daí, não vai poder meter recibo, não vai saber nada, não sabe nada de desenvolvimento, não junta com nada, a gente fala, pelo amor de Deus, uma excrescência. Depois, aí atende. Grana. Só atende da turma deles, porque eu tinha uma cliente, começou a fazer um curso desse, obrigatoriamente, que fazer terapia com o cliente deles, porque senão eles não têm, e eu falo, a questão é mercadológica. Desculpe falar tanto aí, mas eu falei, nossa, a coisa de formação é complicada. Fazer terapia individual, supervisão e estudo, se fizer o tripé, vira psicólogo, não só psicanalista. Passa esse tripé, não tem jeito, é autoconhecimento. Os meus pacientes, eu sempre falo, eu não mudo nada, não mudo ninguém. Se eu falasse que eu fosse mudar, se achar que eu sou um charlatanista, eu trabalho com autoconhecimento, daí você vai ter fortalecimento, aí você vai ficar melhor, vai tomar seus caminhos. E que nem eu falei, eu respeito muito, porque eu tenho clientes que não são para psicanálise. Apesar que eu tenho divã, lá de uma sala com divã, coloquei a parte lá na minha clínica, nem uso tanto, porque os caras, peludo, fica lá, fica lá, pô, uma coisa meio, os caras não se dão bem. E, então, mudou o jeito de fazer terapia, né, e, cada pessoa sintoniza melhor, sintoniza melhor com o tipo de terapia. Então, eu conheço gente muito legal, mas muito legal, que pediu para mim tarefas, falei, não, vai na cognitiva, eu tenho um colega, o Felipe, um amigo, eu encaminho direto para ele, baita cognitiva comportamental, super bacana, e se dá super bem, porque é afinidade, é como dá, é como eu falei, é um terço do encontro, do relacionamento. Beleza? Desculpe falar tanto. E só complementando essa questão da saúde mental, concordo com tudo que eles falaram, como a gente se cuida, e na saúde, assim, também, a gente, que eu acho que ajuda muito, nesses casos que mexem muito com a gente, é ter discussão em equipe, reunião em equipe, a gente trocar, trabalhar em equipe, ajuda muito, poder trocar o que um percebeu do caso, o que o outro percebeu, o que despertou em cada um. Então, acho que esses espaços, no serviço de saúde, deveriam ter reuniões de equipe. Alguns acontecem, mais outros menos, mas esse espaço, ele é muito importante também para isso. E, respondendo a sua pergunta, do cuidado para gestantes, pré-natal, se a gente pensar em Ministério da Saúde, é uma prioridade, o trabalho com gestantes, o pré-natal, trabalhar prevenção, promoção de saúde, e os agravos que já existem. Aqui em Sorocaba, o que a gente tem? Porque até é controlado, indicadores de morte materna, indicadores de mortalidade infantil, isso interfere em financiamento, então, é algo que, normalmente, a secretaria fica em cima. Tem na atenção básica, toda a unidade básica, a Raquel já fez, anos anteriores, o projeto de gerações, uma parceria da Loa Nova com a Prefeitura de Sorocaba, tem os grupos das gestantes nas unidades, que chamava gerações, hoje em dia, às vezes falo, às vezes é grupo de gestante, que elas acompanham durante o pré-natal, além do pré-natal, ali com o médico, o enfermeiro também, e aí são trabalhados diversos temas, desde relação mãe-bebê, também chantal, eles vão fazendo vários temas, e, normalmente, eles vão convidando os profissionais, multiprofissionais, a Fono, para fazer uma orientação sobre a amamentação, o psicólogo, para falar sobre o vínculo mãe-bebê, então, isso acontece, e em qualquer serviço de saúde, sendo gestante, é prioridade, se uma gestante está no Capus AD, ela tem que ser prioridade no atendimento, se ela está no CMAI, lá, que atende casos de STs, de infecções sexualmente transmissíveis, também é uma prioridade, e tem na Policlínica, também aqui municipal, o programa de gestante de alto risco, que são as gestantes que têm alguma condição clínica, então, elas precisam de um cuidado mais específico lá, ou elas estão em situação de vulnerabilidade muito grande, que daí elas precisam, às vezes, social, usuário de droga, enfim, que daí precisa desse acompanhamento também lá. E tem também acompanhamento do, como que fala, do recém-nascido de risco, às vezes, é uma criança que nasceu com alguma questão ali de saúde, e aí tem um acompanhamento também. E aí o psicólogo atua, fazendo orientações, atendimentos, porque daí a gente tem que atender também esses casos, quando... E sempre pensando na prevenção, porque a gestante, ela é prioridade por quê? Porque a gente tem que, claro, além de ela estar com o bebê ali, ter a questão clínica do bebê e dela, a gente tem que pensar no campo da saúde mental, nessa prevenção de uma depressão pós-parto, um vínculo ruim com o bebê depois. Então, tem bastante campo de atuação, sim. E precisa. Um outro campo que eu acho superinteressante é para o puerpério também dessas mulheres, que a gente vê em muitos lugares hoje, mas mais particulares, enfim, mas aqui no SUS, ainda, por exemplo, nas unidades básicas, não tem. É uma coisa que a gente vem discutindo, de ter o quanto essa rede de apoio no pós-parto, ela é fundamental para esse cuidado da mãe ali com o bebê e até para a saúde mental dessa criança também, no desenvolvimento dela. Bom, muito obrigada. Obrigada aí para a colaboração do Tadeu, vamos falar do Tadeu, Rosana e Patrícia, e vocês também, eu acho que a gente está encerrando a nossa Semana da Psicologia com chave de ouro, ainda bem. E a gente vai dar, então, um presentinho que Giovana fez, agradecer também a Giovana, que... A gente tem... A gente tem um presentinho ali, você tem um presentinho para a Giovana aí, tem um saquinho da Facens, você traz para a gente? É... Isso. É...